Música 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 Caramba pegou todos os meus Mano do céu Eu juro Um por um Eu vou até gravar isso Um por um eu atirando e eles caindo Música 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 Tá com rai Fala galera, beleza? A Paula aqui Hoje eu vim trazer mais um vídeo de CodeMW Eu queria fazer uma pergunta Vocês acham ruim quando eu faço vídeo Jogando só na Shipment? Porque, cara Tá faltando o que? Acho que uns 2, 3 dias pra mudar de temporada E eu sinceramente Não tô afim de pensar nem um pouco Pra jogar E o pior de tudo é que as salas que eu tô pegando O jogo faz questão de separar os caras mais nojentos Pra me jogar contra Então, é Não tem sido uma experiência muito agradável jogar MW É por isso que a maioria dos youtubers não grava Gameplay de multiplayer Só que, mano Eu não curto Warzone Meu PC não roda Warzone direito Então, pra mim é meio difícil de gravar Eu vou fazer um vídeo de Warzone, tá? Relaxa Pelo menos um vídeo eu tenho que fazer Pelo menos um Mas é Olha como que os caras jogam, velho Tipo, o maluco tá na... Ele tá na Shipment Jogando desse jeito Ele não tá nem montado Ele não tá pegando um longshot Ele simplesmente tá campirando Igual um... Eu queria saber a opinião de vocês Sobre isso Sobre fazer vídeo na Shipment Porque, dependendo de como for Dependendo de qual assunto do vídeo Pra mim fica bem mais tranquilo Pelo menos eu morro e nasço perto dos caras Não tem que ficar correndo, correndo, correndo Só Jogando contra a camper Olha no mapa Olha no mapa, cara Lá no container É... É complicado, mano Isso aqui... Nossa, meu Deus, cara Eu caí numa partida já começada, né Uma das coisas que bastante gente me pergunta É... Como que eu consigo jogar tão de boa E tem bastante discussão Do quanto que o MW é tóxico Que é o COD mais tóxico De todos Ganha até da época do MW2 Para o 360 Do PC aqui Que o pessoal falava merda Mas, nossa Ele supera o nível de... 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 Veneno de qualquer outro COD, mano É incrível E por mais que isso seja ruim Ao mesmo tempo Você sente que o jogo tá vivo É meio difícil de explicar isso Uma das principais coisas Que influencia, assim Pra esse jogo ser tão tóxico É o crossplay Tem muita gente Que é fanboy De Xbox Fanboy de PC Fanboy de... PS4 Então... Só de estar jogando com um cara De outra plataforma Eles já ficam... Brabo, tá ligado Brabo não era a palavra, né Mas... Eu acho que dá pra entender O vídeo... Vídeo... Family Friends Aqui Ó Nossa O cara passou bem... Eu curto bastante pegar Clipe assim Pegando a arma do chão Eu evito o máximo possível Deixar o chat ligado Do jogo Às vezes eu só deixo ligado Quando eu tenho certeza Que eu vou pegar Alguma killcam da hora Aí eu ligo o chat Pra ver a reação dos caras Se for xingando Se for elogiando Pra mim, tanto faz, né Mas é só quando Eu tenho certeza Que eu vou pegar killcam Caso contrário Eu não consigo Jogar uma partida inteira Com o chat ligado Porque é muita, muita merda O tempo todo Nossa Shipment é o último recurso Assim, sabe Pra conseguir gravar um vídeo Skillmashmaking Tá muito pesado, mano Tá incrível Eu nunca vi um jogo Te punir por Jogar Entre aspas Bem Você mata bastante Numa partida Na outra Você já cai Num lobby Totalmente Tryhard Mano A sensação que eu tenho Jogando esse COD É que eu tô no campeonato Eu tô jogando CDL Contra time fechado Como se fosse uma ranqueada Mesmo Só que esse sistema De matchmaking Que tem nesse COD Ele é muito refinado É muito refinado mesmo Tipo Nossa É insano, velho Não tem outra palavra Pra descrever Mas é Sobre essa parada De O COD ser tóxico E de matchmaking também Que acabou entrando Na conversa junto Porque é um dos fatores De o jogo ser tóxico É o matchmaking também Além do crossplay E eu tô bem curioso Pra saber Qual a opinião de vocês Nesses assuntos Se vocês jogam Com as partidas desmontadas Assim Com o lobby inteiro Desmontado Porque Eu não consigo Essa é uma coisa Que eu nunca consegui fazer E Sei lá Só aumenta o estresse De você estar jogando Com todo mundo falando Com o cara te xingando É por isso que eu gosto Da jogada da partida É uma parada Que gera um conteúdo bacana Sem você se estressar muito Consegue controlar A hora que você quer Desmutar os caras Outra coisa também Se tu vê alguém Com o nome japonês Assim no lobby E ele estiver jogando De sniper Mano Não fica falando Paulo Paulo Porque tem muita gente Que tá se passando por mim E fica falando Merda pros outros Ou então É gente boa Mas Mesmo assim Tá se passando por mim Então é uma coisa Que eu não recomendo Sabe Porque tem muita gente Mesmo usando O nick parecido com o meu E jogando de sniper E foi justamente por isso Que eu mudei O meu nick Assim eu não sou reconhecido Em todas as partidas Chegou no nick Toda partida que eu entrava Eu tava sendo reconhecido E é uma coisa Que eu não curto muito Porque Acaba que eu não consigo jogar de boa Porque se eu não responder Eu sou desumilde Basicamente isso Aí foi por isso Que eu resolvi mudar o nick Eu curtia bastante Usar paulo Mas É Tem pessoas que Meio que não entendem Sabe Então É Eu acabei tendo que mudar mesmo E aconteceu esse negócio De eu ser bastante reconhecido No code Mais por aquele vídeo Que eu tinha feito E os caras me chamando De hack O negócio pegou Muita visualização É mais por isso mesmo Que eles conhecem O nick paulo Sabe Não é nem Pelos vídeos regulares Aqui do canal Mas foi por causa Daquele vídeo Específico Nossa Que cast Esse Quickscope Bem clean É uma parada Que eu Curto bastante O cara Abaixou Meu Quickscope Acabou Dando o leak De uma Gameplay Com a Sniper nova Que vai vir Eu não sei Se vai vir Nessa temporada Já A Sniper Provavelmente Vai ser no meio Da temporada Porque A gameplay Que vazou Ela não tinha Textura nenhuma Tava tudo branco Igual A que vazou Da MR Antes Sem camuflagem Sem scope Sem textura Nem nada Mas o que eu gostei Nela É que aparentemente Tem 10 balas Podem ver Que a maioria Dos meus clips E a maioria Dos vídeos É eu jogando De AX50 e MR Ou então AX50 e HDR Porque se tu coloca Um pente estendido Na Sniper Ela começa A mirar muito lento Então Basicamente Você tem que usar Duas Sniper Pra ter 10 balas É complicado demais Nossa Que isso E como eu falei Vai ser uma R700 A R700 Ela tinha No COD 4 Quem jogou O remaster Deve Nossa O cara pegou Um chopper O louco Campeirou Ali no cantinho Uma partida inteira Só pra pegar Um chopper Boa A R700 Ela tem Vários modelos Se você for ver Na vida real Tem alguns Que são mais virados Pro lado De Sniper Mesmo Mais pesada Modelos Que são mais Leves Pra caça Vários modelos Só que vai vir Pra cá Pra esse COD Parece que é Um pouquinho Mais moderno Do que o Do COD 4 E É Se pôr 10 balas Mesmo Nossa Já vai Dar bastante Mas no geral É isso galera Eu não aguento Mais jogar Não aguento Mais jogar Mano Tá Horrível Ai caramba Como o cara joga Véi Como o cara joga Escudo nas costas E aí Shotgun Na automática Até a próxima Fiquei conto Ai Matei 60 Parece que eu Matei 10 Peace